O parceiro vai chamar o moleque aí, o moleque já vem de um tempo também, mano, batalhando com a caralho, o moleque que abraçou o projeto junto com o meu marudang, certo? Moleque bravo, seja bem-vindo meu parceiro, que único que já tá sendo o ar! Aê! Mano, isso parece um MC, dá um sobe no bar, cola aqui, mano, com o bagulho, ninguém vai... Aê, essa bota que eu mando agora, guerreiro de pé, certo? Aê, essa aqui, aqui tá de leva pro projeto, guerreiro de pé, mas essa é a bota aqui, tá ligado, mano, tá louco, satisfação de verdade. Aê, pra quem não conhece, o único que é JC, eu tava sentando aí, eu vi que meu moleque, eu falei logo, né, velho? Sério, louco, não é isso não. Fala, dá um vaso lá, tô pra lá. Aê, ó, guerreiro de pé, pra quem não viu meu clipe, às vezes ela não irá pôr. Vai, vai, vai! Aê, rapaziada, almei um pouquinho de socorro. Se liga, ó. Praticamente só dizem ao grau, eu estava acostumado, ele fala muito da minha vida, não conhece meu passado, tô colocando a favela no papa, da revista, onde é que ela parou, de maquera, vindo seco hoje, toma chama, toma taça, ouro, mas que são o fordão, elas morrem do coração, de trama, que eu brinco, com o vento, se deviam, ou decolam de avião, e pra muitos era brincadeira, a soltava risada, hoje eu fui invertendo, com a humildade eu consegui, quem tá risado? Hoje sou eu, vem pra carote, hoje eu tenho 100% do meu desempenho Mas nem achando que a vida é só filmes, é sério O mundo é nosso, graças a Deus, somos salvos dos inimigos E um dia eles se arrependam, de não ter deixado isso comigo E um dia eles se arrependam, de não ter... Correm pra ir pra si, os escolhens, tá ligado? Vem, vem! Cheguei, todo mundo olhou, a fé amada Guerreiro de festa, o perdô Todo mundo olhou, a vela parou Só mais um, eu cheguei Todo mundo olhou, a vela parou Quero te ver, sobrevou Todo mundo olhou, a vela parou Se liga, olha aqui onde eu tô Eu tô aqui, o bote, o bote, o bote, o bote, o bote, o bote, o bote Isso aqui não é o bote Vai, a luz brava E aí, hein, hein, Eduardo, eu amo O quê? Brata, não, hein, hein? Tamo junto, tem vocês, tá ligado? Porque assim, antigamente só diziam não Eu estava acostumado Eles falam que eu tudo na minha vida Não conhece meu passado Eu tô colocando a favela no mapa Tá revista hoje, mas é grava E banheira, vindo sempre hoje Palma, chandão na taça Por uma cita aos cordão Elas morrem do coração Dizendo a perda, eu vi que foi que sempre eu não vou adorar Que pra muitos era brincadeira Só dava risada, o jogo inverteu Com humildade eu consegui Quem tá risada hoje sou eu Por isso me perotinho hoje eu tenho Recurso que no meu desempenho O salão é a chance O mundo é nosso, graças a Deus O salve dos inimigos Que um dia eles se arrependam De não ter deixado comigo Que um dia eles se arrependam De não ter deixado O repulso, vocês ouviu? Só pra ver, Jesus, se ligam Cheguei, todo mundo olhou A bela parou E o diverso o fredor Todo mundo olhou A bela parou Sou mais um vencedor E eu cheguei Todo mundo olhou A bela parou Que eu te peço o fredor Todo mundo olhou A bela parou Olha aqui onde eu tô Satisfação mental E aí, rapaziada Vou dar uma ideia aqui Aí Fala de novo do projeto, mano Que bom que eu tô colado de novo Fala de novo Tem que ter medo de cantar Vamos falar de novo, tá ligado? E aí, Piano? Essa aqui eu vou lançar Chama Jovem à frente do tempo Fala um cara aí, ó Jovem à frente do tempo Se liga, ó Ó A tabaca, ó Eu tava estressado Buda, acendi Tô precisando É sair daqui Tem umas loucas Me chamando ali Não quero uísque Me traz um refri Liga, sou perdida No meu piriri No meu desconhecido Tão descobrindo No meu corre Eu vou ter que dar o perdido Do samba Eu virei rei do mês Cinquenta donantes É à toa Que hoje a goba Tem até hidromassagem Olha azul É o da loira Castanho É o da morena Fumando logo na rira Esquecendo Tô no problema Vida ganhando a mega cena Quem faz nosso corre É nóis E depois de tanta biz Eu sou sócio Da outra voz E depois de Correr pra assim Ó Se liga Sem batir, mas Sou dezenove de idade De nave casada dentro Prazer Sou jovem Aprende no bem Pra quem não tinha nada É foda no investimento Nos portão apartamento Sou jovem Aprende no Vou dezenove de idade De nave casada E o que? Prazer Sou jovem Pra quem não tinha nada Hoje é foda no investimento De portão apartamento Sou jovem Sou jovem Sou jovem Ae Amanhã vai lançar clipe meu Uma hora da tarde Lá no canal da Ventura Funk Eu e o Chiquinho CH Pra quem não conhece Chiquinha CH Chiquinha Amaral Tá ligado? Ó o peinatabal Cliton tá contra Quer produzir o clipe? Você tá ligado? O que é que eu tenho pra falar? O que é que eu tenho pra falar? Mano, a única coisa que eu tenho pra falar Fala sobre sua trajetória, certo? Igual falei rapaziada Às vezes gosta de ouvir Como começou Com as dificuldades que você passou E é isso mano Aí namorado Eu comecei em 2011 Tá ligado? Bom caminhada na boa Até hoje vai sair Graças a meu irmão Minha mãe Rapaziada Que fortaleceu na quebrada Vadas fala mal Tá ligado? Que o clube estômago é foda Mas depois tem aquele maluca ali Mano Na moral Ele é foda de verdade Vadas não conhece Você paga que não conhece Tá ligado? Mas você já tá ligado Pra ganhar detalhes Eu tô ouvindo Porque esse mundo que nós tamo A gente Às vezes Nego não vê Mas ouve Certo? Isso mesmo Nego tampa o ouvido Pra não ouvir O bagulho do Dengue Na direção Na continuação Vai de encontro Pra não ouvir você Nego acha Que tá tampando o ouvido Mas Igual você falou aí mano Eu estudo Procurei saber Ou ouvir seus trancos É um moleque Que tem talento Assim como vários outros Certo parça? É Mano É um funk Você carrega a bandeira Do funk Do consciente Carrega uma bandeira Que poucos conseguem carregar Certo? E eu digo mais Na verdade Todo mundo vê o azul É souberto Só que ninguém curte É souberto Tá ligado? Não curte Porque acha que vai dar um embome Sei lá É o ego É o ego É o ego do funk Tá ligado É o ego Vários caras acham que tá lá Olha o ego Mas tá geral vendo Essa é a verdade Geral tá vendo Rapaziada mais próxima de você Que deixa de dar aquela curtida Acha que vai dar moral demais Tá ligado? Eles tão vendo também Enquanto o bagulho do Dengue Eles vêm pra cima Com a Geramigo Vários bagulhos Agora me apresenta Vários bagulho do Dengue 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 Vários Ai, te amo Mandando O Reading chega pesado Na rima, vai proxando Vários bagulho do Dengue Vários bagulho do Dengue destructive Perde da conquista do pai, o papo de Marcelo É, parceiro, amoreço, ouvi falar o seu velho Eu tava com a dozeiro, aquele eu toquei É, parceiro, o que eu te falo? Esse aqui foi o meu papo Eu falei que foi o meu papo Satisfação, parceiro, preste atenção Quem gostou, galera, faria, patinho É, tá, velho, é, tá, velho Caralho 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 Arrepia, virado, só quem sente o funk, sente isso, mano Bagulho arrepia Aí, cuzão, sem agredir aqui, mano Só que eu me empolguei E aí, mano Eu tô esperando ele mandar pra mim, eu posso dar uma pia, certo? Aê Dando continuidade Agora Chega o moleque com chapa quente de verdade Aê, eu vou comprar esse praia aqui em ra... so... so...